Vamos conversar ao vivo sobre esse assunto com a Tarsiana Nascimento, que é gerente de desenvolvimento profissional do IEL Goiás. Tarsiana, bom dia. Obrigada por atender o nosso convite para vir aqui falar um pouquinho sobre isso. Neste momento, janeiro, começo de ano, 1.500 vagas de estágio, tem muita oportunidade, a turma tem que aproveitar, né? Isso mesmo, bom dia a todos. Esse início de ano está superaquecido, então convido a todos os estudantes, Manuela, que tenham acima de 16 anos e que estejam cursando o ensino médio, técnico superior, concorram às vagas de estágio. Temos mais de 1.500 oportunidades hoje em Goiás. E conta pra gente, Tarsiana, quais são essas áreas de vagas de estágio? Temos mais de 300 vagas na área de administração, contábeis, engenharia, mais de 50 oportunidades, pedagogia, TI e ensino médio. Então, o que eu cooriento os estudantes? Acessem o site nesse momento, as vagas já estão lá, é online todo o processo. Acessem o ielgo.com.br barra estágio. Para quem não tem cadastro, cadastre-se e concorra às vagas. Esse mercado agora de janeiro tem surpreendido com um volume bastante interessante. E o importante, você que está de férias, aproveita esse momento para garantir sua oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Ô, Tarsiana, é bacana a gente falar dessa questão do estágio para quem faz ensino médio, porque tem muita gente que acha que o estágio é só para quem está num curso superior, mas não, né? A partir de qual turma, por exemplo, os alunos podem ingressar e fazer o cadastro ali no IEL, ou se tem alguma idade mínima para poder fazer o cadastro, para participar dessa oportunidade de estágio de ensino médio, por exemplo? O ensino médio, a partir dos 16 anos, e que esteja cursando a partir do primeiro ano. Seja de rede privada ou pública, pode sim concorrer às vagas de estágio. Agora, esse estágio, eu sei que nem todos, mas no geral, eles são remunerados? Sim, a maioria, em torno de 95% dos estágios, são estágios não obrigatórios. Então, eles são remunerados. E é uma forma para quem está fazendo uma graduação ou um ensino técnico, que seja em instituição privada, de continuar mantendo a parcela da sua faculdade e manter seus estudos. Então, o estágio proporciona isso. E, diante da pandemia, Manuela, tem auxiliado também na questão social, na sustentabilidade da casa. A gente tem visto isso, a importância do estágio para o estudante nesse momento de pandemia. O estágio remunerado, ele é fantástico, né? Porque você aprende, ganha experiência e ainda recebe. E quando ele não for remunerado, você tem que, se você tiver condições disso, tem que aproveitar essa oportunidade também para você ganhar experiência. Porque é só na prática, é só quando a gente entra para fazer estágio. Eu digo que eu fui estagiária, viu, gente? E se eu tivesse saído da faculdade crua e entrado num veículo de comunicação, eu não ia saber fazer nada, porque é igual tirar carteira de motorista. Eu brinco, que é na prática ali que você consegue levar o negócio no tranco, né, Tarsiana? Então, o estágio, ele proporciona isso, né? Esse conhecimento da área, essa experiência, que vai fazer com que a pessoa depois consiga uma oportunidade no mercado, de fato. Isso mesmo, é um diferencial, sim. Quando o estudante, ele começa a sua trajetória por meio de um estágio, quando ele se tornar um profissional e for participar de processos seletivos, esse será um diferencial competitivo. Porque trouxe experiência, trouxe bagagem, trouxe essa vida social para ele, trouxe essa experiência de ambiente corporativo. E isso é muito rico e é diferente. É muito bacana. E também tem um ponto muito importante. Você vivenciando na prática, você vai se identificar com a sua formação. Exatamente. Então, isso é muito forte, isso é muito positivo. Ô, Tarsiana, para a gente finalizar aqui rapidinho, quais são os canais que as pessoas podem se inscrever ou talvez buscar mais informações, se tiver ficado alguma dúvida? Acesse ao nosso site, ielgo.com.br barra estágio. Lá tem todo um atendimento via chat, via WhatsApp, para que ele possa participar. Lá tem todos os contatos, porque é todo online esse atendimento, ninguém precisa se dirigir ao IEL. e lá ele já vê as vagas. Venha e participem. Vai ficar bem prático mesmo para todo mundo, não tem desculpa, tá, gente? Só se você não quiser, mas estiver com preguiça, viu? Não pode, né? Obrigada, Tarsiana, pelas informações, pela participação aqui conosco. Obrigada a todos. Boa semana.